A nova diretora da OPAS começou a visita pelo Castelo da Feucruz, símbolo oficial da instituição. Ela conversou com alguns representantes da presidência da fundação sobre os desafios para a saúde pública nos países da América e explicou por que escolheu o Brasil para a primeira visita oficial. O Brasil está desempenhando um papel muito importante, muito significante no que se refere a um processo visionário, a cooperação Sul-Sul. Nós estamos no encontro regional aqui e aproveitamos essa ocasião do encontro regional para fazer uma visita oficial ao Brasil. Carissa deixa claro que pretende trabalhar em estreita colaboração com os países membros da organização no sentido de acelerar o caminho para o acesso universal aos serviços de saúde e cita o Sistema Único de Saúde Brasileiro como exemplo. Eu acho que o sistema do Brasil é um sistema excelente, mas não tenho certeza de que os brasileiros reconhecem o que eles têm. É único. O governo usa a saúde como um pilar fundamental para a integração do país. Todos os cidadãos têm acesso à saúde. Promoção da saúde, reabilitação, cura é realmente um exemplo e um modelo. O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, falou do significado da presença da maior representante da Organização Pan-Americana de Saúde para a instituição. Sem dúvida, a cooperação internacional, do ponto de vista da solidariedade, das formas de que ela se expressa, seja nos recortes mais tradicionais, norte, sul ou sul-sul, adquirem hoje uma centralidade pensar as questões de como a saúde se coloca como questão fundamental para pensarmos as questões ligadas tanto do ponto de vista nacional, regional como global.